Fernando Diniz foi apresentado na tarde desta terça-feira. Pedro Lourenço, Alexandre e Matos estavam presentes na coletiva de imprensa. Que por sinal, Fernando Diniz diz que está realizando um sonho de treinar o Cruzeiro. E ainda falou sobre o goleiro Cássio jogar com os pés, objetivos na atual temporada, potencializar os jogadores que aqui estão na toca da raposa. E ainda falou, olha, o título que ele pode garantir ao torcedor cruzeirense é a entrega dentro de campo. Que é a única coisa que ele controla. E não vencer troféus. Palavras do treinador Fernando Diniz. Que foi bem objetivo nas tuas respostas. E eu já estou vendo muitos torcedores elogiando o Fernando Diniz. Falando que parece ser um cara muito inteligente. Torcedores, calma. Me fala, qual foi a coletiva de apresentação de um treinador que você não gostou? Porque quando um treinador ele é apresentado, todo mundo acha ele o Pepe Guardiola pelas ideias que ele quer implementar dentro de campo. Então aguardamos. Vamos deixar o homem trabalhar. Vamos deixar Fernando Diniz mostrar o teu trabalho dentro de campo. E ele até foi perguntado sobre o tempo para implementar o seu estilo de jogo. E ele falou que tempo você ganha com vitória. Que se não tiver vitória, o treinador aqui no futebol brasileiro é demitido. Como aconteceu, por sinal, com o treinador Fernando Seabra. Eu vou colocar na tela para vocês o resumão, as principais falas do Fernando Diniz. Só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela. Que deixem aqui o seu gostei. Que se inscrevam no nosso canal. Porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o apoio de cada um de vocês. Agora se liga nas principais falas do treinador Fernando Diniz. O treinador Fernando Diniz. Uma outra coisa, agradecer também aquilo que o Seabra fez aqui. Eu sei que eu vou pegar um time bem treinado. É uma pessoa que eu respeito muito. Tem uma trajetória importante. E embora a gente nunca conviveu no mesmo time. É um treinador que eu admiro muito por tudo que ele já fez. Nas categorias de base. E nas chances que ele teve, tanto na Tate Paranaense aqui no Cruzeiro. De mostrar o seu valor e o seu talento. Em relação ao que você falou do Cássio. Para mim isso é uma coisa muito natural. Vocês tiveram um goleiro aqui. Com quase mil jogos. Que não jogava com o pé. Tinha até menos estímulo do que o Cássio. Bem menos estímulo do que o Cássio. E passou a ser uma figura central no modelo de jogo do Fluminense. E ajudou a gente imensamente. Com 42 anos. Que é o Fábio. E vai jogar com o pé. E jogou muito bem. E muitos e muitos gols a gente fez com a participação do Fábio. Então para mim não é nenhum problema. Inclusive eu acho que o Cássio. É um jogador assim com os pés. Que ele já tem estímulos na época do Corinthians. Ele gosta de jogar com o pé. E na minha opinião. Eu discordo de vocês. Ele é um jogador que tem totais condições. De poder jogar com o pé. E ajudar o Cruzeiro. Como já tem ajudado a conseguir as coisas que a gente precisa nessa temporada. E nas outras que vão vir. Da sua filosofia. Do seu jeito de gostar do time. Com esse curto espaço de tempo. É muita conversa. É vídeo. É chamar ali a turma no campo. Como é que vai ser aí essa estreia sua na quinta-feira? E boa sorte. Muito obrigado. A gente vai passar tudo aos poucos. A gente vai usar o máximo possível do tempo. A gente treinar aquilo que for possível. Obviamente a gente vai passar vídeos. Eu já olhei um pouco o time do Libertar. E junto com o pessoal de análise. Que tem um staff excelente aqui. O Cruzeiro. Que vai nos auxiliar para poder montar a melhor estratégia para fazer o jogo da quinta. Diniz. Prazer falar com você. Samuel Venance. Nos jogos. O que você considera que é inegociável para se montar um time com o jeito seu de jogar? Inegociável é ter vontade de vencer sempre. Ser um time solidário. E um time corajoso. É só os três coisas negociáveis. O resto de negociável. Isso é uma coisa que os times... A gente discute muito assim o modelo de jogo. O modelo de jogo para mim, embora as pessoas atribuem o jeito de jogar. A parte tática como a coisa mais importante de futebol. Para mim nunca foi. A coisa mais importante nem vai ser. Para mim a coisa mais importante é como você consegue fazer aqueles seres humanos ali. Que são os jogadores atingirem o seu melhor nível. E para isso eu acho que como na tua profissão de jornalista. Do Pedro de empreendedor. Do médico. Do policial. A gente são características humanas. Elas estão presentes em qualquer área de atuação da vida. Então o que é inegociável. Essas três coisas para mim acabam sendo um tripé essencial para que as coisas que eu penso no futebol funcionem. E o jeito de jogar é um jeito de dar vazão para que essas coisas aconteçam. Que os jogadores consigam serem solidários. Que eles tenham muita fome de vencer. E que tenham coragem. E que isso passe para a torcida. Que a torcida goste. E que a torcida incentive. E que isso crie uma simbiose com o torcedor. Que quando isso acontece. O jogador e a torcida passam a ter uma conexão positiva. E cada vez mais profunda. Essas coisas tendem a acontecer. Boa tarde, Diniz. Vitória. Começa o time com tanto lá como cá. Com goleiros especiais. Goleiros extremamente vencedores. Que passam muita segurança. Que todo mundo gostaria de ter. Para mim foi um privilégio. Ter tido com o Fábio no Fluminense recentemente. E poder trabalhar com o Cássio. Que é uma coisa que eu sempre quis. Trabalhar com o Cássio. Ele sabe disso. É uma relação que a gente tem. A gente nunca trabalhou juntos. Mas uma hora a gente se encontrar e poder trabalhar junto. Porque nessas características que eu falei para vocês. O Cássio e o Fábio também sobram. Um cara corajoso. Um cara que não tem preguiça para nada. Um cara solidário. Que está toda hora dando a cara. A vida inteira. E se expondo para beneficiar os times que eles defendem. Eu não respondi tudo não. Eu do elenco. Em relação ao elenco. Alguns jogadores eu já conheço. O Caio Jorge trabalhou comigo no Santos. Ele continua jovem. Mas era mais jovem ainda. Jogador de muito potencial. O Matheus Henrique. O jogador assim. Que eu sempre quis trabalhar junto. Entre outros. O Marlon já trabalhou comigo. O Zé Ivaldo já trabalhou comigo. E é um time que eu gosto muito. O próprio Matheus Pereira. Que está fazendo. Desde quando chegou aqui. Está brilhando imensamente. Então a gente espera de fato. Potencializar os jogadores. No seu maior nível. Para que o Cruzeiro consiga. Avançar cada vez mais. De Nia. Na tarde. Diogo Medeiros. Canal Cruzeiro Esportes. Queria te perguntar o seguinte cara. A gente vê muita qualidade. Na categoria de base do Cruzeiro. Ultimamente vem conquistando grandes títulos. Copa do Brasil. Campeonato Mineiro. Chegando em final de Copinha. Mas quando chega no profissional. Ultimamente não tem tido tanta oportunidade. Queria saber de você. Com tantos talentos que o Cruzeiro tem na base. Como é que você pretende mesclar aí. Os jogadores experientes. E também a utilização da garotada. Então obrigado pela tua pergunta. Eu sou um tipo de treinador. Que eu sempre olho para a base. É uma característica muito particular minha. E o jogador de base. A gente não precisa queimar. É só olhar. E estar atento. Porque eles vão. E você oferecer um ambiente facilitador. Que eles acabam acontecendo. Se vocês lembrarem. O time do São Paulo. Que eu trabalhei. Que chegou perto de ser campeão brasileiro. O ataque era formado por três garotos. O Igor Gomes. Naquela época tinha 20 anos. O Sara 20 anos. O 21. E o Brenner acho que 19. Mas aquele era um time específico do São Paulo. Que tinha aqueles jogadores. Com aquela qualidade. Para jogar naquele momento. Às vezes você está num time. Que não tem os jogadores para você lançar. Aqui obviamente eu vou olhar. Eu não conheço a base com profundidade do Cruzeiro. Mas eu vou estar aqui. Você pode ter certeza que eu vou estar olhando. Porque quando a gente consegue promover um jogador da base. É bom para todo mundo. É bom porque um cara que consegue jogar com a camisa do Cruzeiro. E de performar. Ele vai jovem. A tendência é ele ir melhorando com o tempo. Ele vai render para o time. E depois vai render dinheiro para o clube. Então assim. Esse olhar carinhoso com a base. Eu sempre tenho. E se a gente abrir as possibilidades. E aparecer alguém. Com certeza vai ter oportunidade. É uma responsabilidade grande. Toda vez que você vem num time do tamanho do Cruzeiro. E tudo que está sendo feito. É para o Cruzeiro. Voltar a conquistar títulos. E é o meu pensamento. E eu sempre pensei isso a minha vida inteira. Então assim. A responsabilidade de fato. Ela existe. E é uma coisa que eu gosto. Estar nessa posição. Não existe promessa de título. Nunca vai existir. Tem um jogo difícil na quinta. E depois se a gente conseguir passar. Depois vão ter as semifinais. E se a gente conseguir lançar. Vai ter a final. Os títulos eles não acontecem naquela hora. Lá do jogo. Para mim os títulos acontecem agora. Hoje. Amanhã. Depois de amanhã. Essa é a minha rotina de viver. Não tem título lá na frente para mim. Porque a vida é uma coisa que é mais importante que levantar a taça. E a vida ela acontece hoje. Então eu estou vivendo hoje. Hoje eu vou fazer de tudo. Para o Cruzeiro ser o maior time do mundo. Isso para eu vir para cá. Porque esse é o meu jeito de trabalhar. E a minha vida é uma vida de dedicação. Para os jogadores. Para o clube. E para os jogadores conseguirem jogar bem. Para a torcida se alegrar. Então esse é o título que eu consigo controlar. Da minha entrega. E fazer com os jogadores. Entrando que a gente precisa se entregar. Ao máximo. Por isso que eu falei que a vontade é uma coisa inegociável. Essa é uma vontade que eu tenho. É o que me motiva. É o que eu sei fazer. É o que eu nasci para fazer. Costumo dizer que eu joguei futebol para aprender a ser técnico. Então assim, ser treinador de futebol para mim é uma dádiva. É uma coisa que eu recebo bem. E faço. Poderia fazer gratuitamente. Como faço quando me pedem. Então assim, ser treinador para mim é um grande privilégio. E a gente vai fazer de tudo. De tudo que eu puder fazer. Tudo. Absolutamente tudo. Para ajudar o Cruzeiro a ser grande. De novo. Ser grande não. Grande ele é imenso. Para poder disputar os grandes títulos que a gente tem pela frente. Boa tarde. O último trabalho eu cheguei. O time também estava falando de abaixamento. A gente foi ganhando, ganhando, ganhando. Terminou em terceiro. Aí depois ganhou o campeonato. Depois ganhou outro campeonato e você vai ficando. Aí uma hora que as coisas começam a acontecer. Você já fica vulnerável. Então todo mundo precisa de tempo para trabalhar. Mas a gente sabe que precisa conquistar o tempo. Então assim, a gente precisa dar resultado rápido. Aqui tem uma estrutura diferente no Cruzeiro. De uma maneira diferente. Não é um time mais estatutário. E isso também é uma coisa que me atraiu muito vir para cá. De ter conexão. Sabe? Isso é uma coisa que eu estou falando do resultado. Porque eu sou o PIP. Vivo a minha vida inteira. Se você pegar qualquer treinador aí que está há muito tempo. Você vai ver que o cara ganhou um monte de coisa e foi ficando. Ele não ficou um montão de tempo e foi ganhando coisa depois. Aqui o que existiu, o que isso que me atraiu muito aqui no projeto, claramente a presença do Pedro é uma delas. E do Alexandre outra. Como o Pelaipe também e todo o pessoal. Mas o que que atrai assim? Quando o Pedro me ligou ao Alexandre, eu falei assim. Eu estava esperando você ligar para a gente conversar um pouco. Para você poder me conhecer. E você ter convicção daquilo que você quer. Porque eu sou uma pessoa extremamente transparente. E ele também. Extremamente carismático e fala do jeito que é. Porque dessa conexão, uma conexão que precisa existir. Para a gente saber para onde estiver, a gente vai caminhar junto. Porque não dá para fazer sozinho. E perdemos o tempo do jogo. É, e perdemos o tempo do jogo. Mas assim, a gente precisa ir se conectando cada vez mais e ter isso que a gente vai fazer junto. Porque no futebol sempre acontece de ter um momento difícil ou outro. E quando tem um momento difícil, geralmente quando você passa dele, é que os times avançam com mais velocidade para os objetivos que eles acabam conquistando depois. Então aqui no Cruzeiro eu senti essa harmonia. E é uma coisa que fez de maneira muito clara eu aceitar o convite. Fernando, é... Então é isso família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal. Porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!